Ah, ela ganhou o Rogue Yogi de brinquedo Credo, não gostaria de ganhar o Rogue Yogi de brinquedo não, sai fora 15 anos depois Oxi, o Rogue cresceu Vai explicar a história direito Mamãe, papai Ela perguntou por que ela não tá dormindo Alguma coisa assim, alguma coisa parecida Ele vai colocar a filha dela pra dormir de novo Eu tenho uma surpresa pra você Volta Ela falou obrigado papai, obrigado mamãe Ah, mas lá no início não mostrou ele com vida? Ela ficou triste porque ele não se move Óbvio, é um bonequinho de pelúcia Ah, mas é uma criança, né? É um bebezinho Olha o jeito que a puxou o Rogue Eu não entendi a expressão deles agora Será que eles tão triste ou feliz do Rogue? Oxi Oxi O Rogue criou vida O que que a mãe dela fez pra ele criar vida? Vai volta Vai volta É, agora o Rogue Yogi tem vida própria Criado que estranho Criado que estranho Vamos crescer junto pelo menos Bom, vamos torcer que ele não fique do mal agora Que gracinha Ela falou que tem outra surpresa pra ela Imagina dar a Kissy Missy Aí fica o Rogue Yogi e a Kissy Missy com vida Um cachorrinho Bonitinho Ela falou que é muito fofo Tadinho, deixou o Rogue de lado Será que vai ficar bravo? Acho que fica Eu ficaria Mas é um bebê, gente Bravo não, ele tá ficando com ciúmes Tadinho do Rogue Tadinho do Rogue Tadinho do Rogue Ela falou que vai buscar água pra ele O que é isso, Huggy? Caraca! Nossa, o pior é que o Huggy, ele... Nossa, ela falou que odeia ele. Eu odeio você, desse jeito, faluladinho. Nossa, mas eu acho que ele não fez nem por maldade. Sabe quando você faz negócio e você arrepende na hora? Ah, sei, ele ficou com ciúmes. Mas ele não queria fazer isso. Olha lá, tadinho. Ele ficou do mal. Credo. Ele tá morando na rua, provavelmente, também. E como passou 15 anos... Alex deve estar na fase, tipo, adolescente. Ele ia atacar ela, só que ele lembrou da época que ela brincava com ele. Eu acho que ele ia atacar ela. Ainda bem que não atacou. Credo, tira essa cara aí, Huggy. Credo, volta. Ele tá dividido. Tipo, ele ficou mal com o tempo, mas ele... Ele começa a lembrar dos momentos que ele passou com ela. Aí ele fica... Ih... Ó. Vai, Bobão. Mexe com o Huggy. Credo. Aí você está andando na rua e você encontra o Huggy logo desse jeito. Qual a sua primeira reação? Ela falou, me desculpe. Por favor, volte. Eu estou desculpando, Alexis. Há vezes que eu não posso controlar a minha infância. E eu não quero te hurtar. Ele falou que eu não tava... Nesse tempo ele não conseguia controlar a fome dele. Ah, que bonitinho, velho. Playtime. Amém.